Hoje eu vou apresentar para vocês Chain Colossium Fenix, um jogo play to earn NFT incrível, que inclusive está vindo pela blockchain da Oasis. Olha pessoal, se vocês não estão assistindo os jogos que eu estou trazendo dessa blockchain, eu aconselho a assistir, porque ano que vem vai ser uma explosão de lançamentos de grandes empresas vindo exclusivamente por essa blockchain, mas hoje eu vou abordar para você o que me atraiu em Chain Colossium Fenix. Chegando aqui no site oficial, eu vou deixar para você o link na descrição, você já consegue observar o total de liquidez na parte superior e quantos livros de invocador já foram vendidos. Mas lembre-se, o acesso ao beta é muito restrito, começou no dia 8 de dezembro. Caso eu consiga, eu vou trazer conteúdo do jogo, mas as partes que interessam você saber que isso é um jogo que tem potencial é o que eu vou continuar mostrando para vocês aqui. Nessa telinha eu vou dar uma ampliada para você entender um pouco melhor o que eu estou dizendo. Olha só que interessante, galera, o jogo tem aquela pegada RPG antiga, onde você vai fazer determinadas ações, aparece escrito, você causou dano, você levou tanto dano, dá até para montar grupo aqui como você está vendo, enfrentar bosses, missões e por aí vai. Interessante você observar nesse primeiro print aqui da direita da tela, que para você poder fazer combinação, invocação, essas coisas, tudo está pedindo ali no primeiro momento o token da Oasis. Então é uma forma inteligente de se usar o token dentro dos seus jogos que já são Play to Earn e NFT. Isso é que valoriza o NFT. O mint do NFT dentro do jogo, a combinação, a evolução e a própria gameplay mostra duas coisas importantes. O token do jogo, que eu já vou chegar nessa informação, e o token da Oasis, que representa justamente essa blockchain game que vai estar vindo no ano que vem com vários parceiros. Vou repetir aqui nesse vídeo. Oasis é uma blockchain game que está vindo agora, principalmente para o ano de 2024, com grandes parcerias, validadores, empresas, como você pode ver aqui agora acima, que vão estar algumas injetando financiamento no projeto, outras vão estar trazendo o seu game para dentro dessa blockchain, porque é uma blockchain gamefy. Tem uma partezinha bem interessante sobre a Oasis que eu gostaria que você soubesse. Vamos lá. Oasis oferece um ecossistema gamefy, não DeFi. Isso no presente momento. É fundada por especialistas na indústria de jogos. Não tenha dúvida quanto a isso. É uma blockchain gamefy que oferece baixa taxa de gás, isso para não dizer zero, porque tem duas informações ali. Alta resistência a fraudes e está na camada L2 projetada para jogos, com transações de alta velocidade. Isso é informação importante. E aí, se você me perguntar qual o potencial dessa empresa, olha só, ela acabou de fechar uma parceria com a Fireblocks, que nada mais é que a mesma empresa fornecedora de tecnologia de ativos digitais que é o E-mail de fechar parceria, como você pode ver. Aqui abaixo, você consegue observar um pouquinho do fluxo do jogo, da parte tokenômica dele, como faz para ganhar mais token, de acordo com a quantidade de vitórias. Aqui, os parceiros, a Oasis está ali acima. Como eu mencionei no início do vídeo, eu acho até que eu falei errado. Eu falei beta aberto, né? É beta fechado, né? Porque é limitado a uma determinada quantidade de pessoas. Mas grandes empresas estão envolvidas nesse projeto, o que faz com que a gente, o quê? Coloque o radar nele. Porque a qualquer momento pode vir um beta aberto. A Oasis ainda não expandiu. Ela está na fase estrutural ainda. Parceria daqui, fechando com grandes empresas dali. E começando, eu digo para vocês o seguinte. Esse ano de 2024 vai ser o início dela apresentar as suas grandes empresas, como a Square Enix, que vai trazer o seu primeiro jogo dentro da Oasis. e a própria Ubisoft, que vai estar apresentando o seu primeiro game também no início do ano dentro da Oasis. Eu queria deixar uma calma para vocês. Olha só. Essa plataforma aqui, galera, se chama Aquiverse. Todos os dias eu faço algumas partidas aqui de alguns jogos que existem naquele contexto arcade. Tem jogo de pinball, tem jogo que você joga contra outras pessoas. Jogos simples. E esses jogos que vocês estão vendo aqui, eles proporcionam recompensas para vocês. Como você pode observar, eu terminei a partida. Fiz um Spark e eu ganhei 50 teras. Está vendo? Lá na telinha do meu computador, você olha ali que eu tenho um total de 3.100. Eu vou dar um Home aqui, vou clicar em OK. E agora eu vou aqui para o site oficial. Quando eu vier aqui para o site oficial, eu vou dar um F5. E vocês vão observar que atualizou para 3.150. Isso pode ser utilizado para várias coisas. Desde como você montar ali uma peça NFT, como você está vendo, eu já possuo um NFT que eu montei gratuitamente. Ou você pode utilizar quando lançar o token Akir, você vai poder trocar uma determinada quantidade de Tera pelo token Akir. Se você me perguntar hoje, qual a quantidade que vai ser possível trocar? Eu não sei. Não sei mesmo. Eu sei o seguinte. O jogo, além de ser gratuito, ainda oferece constantemente oportunidade de ganhos no Discord oficial. Dá uma olhadinha ali na tela. É um jogo competitivo onde demanda de você fazer uma determinada pontuação. Cada vez que você faz essa pontuação com sucesso, se chama Spark. E com isso você vai subindo no ranking. E no seu celular, muito fácil. Você clica na opção do meio ali, o símbolo de um troféu, e você vai para a parte ranqueada, onde vai mostrar para você sua possível colocação e pontuação. Então, além de você já estar farmando algo que vai ser parte de um token, você está participando de eventos valendo dólares, inclusive partes NFTs, para você poder montar ali o seu primeiro arcade. E para você poder jogar é muito simples. Chegou no Discord oficial, vai ter um menuzinho de links oficiais. Aí você vai instalar no seu celular, ou você vai abrir o site pelo PC, para você poder vincular uma carteira, de preferência sem os seus saldos. Feito isso, no site oficial tem um QR Code ali. Foi, apontou a câmera, vai ser redirecionado, você vai estar com a mesma conta do PC no celular, como está vendo aqui na telinha. Feito isso, só jogar e se divertir. E o interessante é que está completamente fora do radar. Eu vou continuar trazendo atualização e novidades para vocês.